Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo de novo Eu sei que por mim perto só não abre o jogo E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha vida me arrejar E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa Olha o meu ser como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto de novo Eu sei que por mim perto só não abre o jogo O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa When me院, quando me beija Quando me atrai, mas sua boca dá certeza Depois acaba, mas sua boca dá certeza